Que camisa é essa que já roda o Brasil inteiro? Tá ali guardada. Eita. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem. Dormindo bem? E aí, boa coisa. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, doutor Boca. Hoje eu não quero saber quem morreu, só quero chorar. Olha, e aí, live, como é que você chorou? Chorou lá pra cá. Você viu que foi lá pro hotel? Aquela camiseta que ela chegou lá de quem? Aquela camiseta que ela chegou lá de quem? Dá um momento. Hoje eu não quero saber quem morreu, só quero chorar, meu amigo. E aí, só vou, dona Belly, vem cá. Quarto escuro pra todo mundo. E a camiseta é essa que você tava usando pra ele que você chegou de manhã? Olha de quem? Olha de quem? Olha do Mamal. Ô, meu Deus do céu. Por que, Mamal? Você tá indo lá e tá precisando de camiseta? O que é que rolou, Mamal? Vai, vai pra real. Pra real é essa, tipo, nada. 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 Tipo, quando uma mulher chega de manhã com a camiseta de um homem, não rolou. Normalmente significa... E olha que eu nem sou hétero pra saber disso. É verdade. Vai, desenrola a boca, vai. Ela quis ficar mais à vontade lá no nosso... Não, no nosso... Não, não. O que é a vontade? Com a camiseta. Eu fiquei num camisetão e... Mas você não tava com roupa já? Tava. Tava, mas eu tava com roupa de festa aí. A gente ficou de resenha. Entendeu? Que resenha... Eu não tô sabendo essa resenha nenhuma. Essa resenha foi lá no meu quarto, não. Eu também. Eu também. Ah, ele sobrou pra tu. Ele sobrou pra tu. Eu acho esse John tão interessante. Ele já tava com o cobertor de orelha dele, já. Eu acho John interessante isso. Eu também acho. Mas que é tio. Dormiu sabe quem? Eu e Cabrito, sabe? Para de mentir. Olha lá você divulgou a Mayara, carai. Fala logo. E ele tem dado muito a boca em boca, né? Tava vendo as colhebação. É. Tá fazendo raiva aí? Não. Eu raiva não, ele tá. Só faz besteira. Não vai panorama aí, não? Olha lá. Olha lá. Senhora, como é que eu não vou panorama aí? Ei, Carlinho. Ele que é que sabe aonde... Viver papai Noel. Viver pra Finlândia. Viver pra Finlândia. Passar Natal com nós, viu? Finlândia é foda. É foda por quê? Falou, fale com o Carlinho que eu compro a minha passagem. Neve, Papai Noel. Várias coisas interessantes. Você quer levar aí? Vambora na boca. Poxa, eu vou. Eu não boto nesse barco pra eu pular nele. Sua mãe vai estar de boa pra você ir passando Natal longe. Acho melhor não, né? Você acha melhor não? Vamos pensar. Vamos ver. Vamos pensar. Depende das notas dele na escola. Vocês vão falar uma foda aqui, hein? Vamos. Vai. Você vai passar lá? Meio dia. Meio dia. Meio dia. Meio dia. Que dia começa? Se inscreve aqui no canalzinho, pô. Pra gente ir se falando. Obrigado aí todo mundo que assistiu. E fica com Deus. Brigadão aí mesmo. Beijo, ó.